Pro Pimba nos Esportes, olha aí a van do Independente de Limeira e claro, só podia ser ele, Álvaro Gaia, presente o veículo Álvaro Gaia, tudo bem, seja bem-vindo ao Pimba nos Esportes. Tudo bom Edmar, boa tarde a todos, está aí, mais um sonho da gente precisando, uma necessidade e teve uma pessoa que nos ajudou aí e colaborou com a gente esse ano aí para facilitar o acesso dos atletas nos treinamentos. Então foi um presente de um galista, seria isso? Não, foi até uma pessoa que tem nos ajudado, a mãe de um garoto, e ela tem nos ajudado, a Clarice, e tem nos ajudado bastante e falou, enquanto estiver aqui vou fazer, a ideia da gente é comprá-la, fazer, para pagar essa van tudo direitinho, mas eu acho que para nós agora está sendo de grande varia, começa os treinamentos no Betinho, lá no sindicato, em outros campos e nós tínhamos dificuldade. Para deixar claro Gaia, essa van será utilizada para a base do Independente? Base, quem sabe futuramente também o profissional? O profissional também, o profissional treinou, está treinando lá no sindicato também, então nós estamos poupando um pouco o campo, então a ideia, nós estávamos gastando muito aí com as vans, com os alugueles, então agora eu acho que facilitou bastante. Viu, não vai fazer que nem o ônibus, né? Pelo amor de Deus, conta o que aconteceu quando o senhor dirigiu o ônibus do Galo. Aquele ônibus foi emprestado, né? Mas enfim, bateu, né? Aí foi a base, a base bateu, acabou o freio, e o Luciano Palermo, nosso povo, falecido, de memória, estamos indo treinar no Guarani, aí eu estava parado no posto e ele entrou com o ônibus, assim, saiu para encontrar com a gente, na hora que ele entrou com o ônibus, foi frear, eu só vi os frentistas pulando um para cada lado e o freio não parava, não brincava aquele ônibus, quase aconteceu o acidente, aí nós paramos de usar. Mas aqui você já fez o test drive? Não, já passou no Marquinhos Freio, o Marquinhos já constatou, já constatou que está bom, tem algumas coisas para fazer, vamos ajeitando. Viu, aproveita, Gaia, que mais galistas possam ajudar o clube nesse momento tão importante, né? É, estamos na montagem agora da equipe, precisamos de apoio, o ano passado foi muito difícil, mesmo assim brigamos pelo acesso, esse ano com certeza a ideia é trazer atletas com mais capacidade, de realização, de acesso, tentar buscar esse acesso tão sonhado aí para tirar o independente aí da Bezinha novamente e nós conseguimos aí alcançar de novo uma série A3 e outros trabalhos e a gente consiga aí com o apoio de todos aí, né? Todo mundo acho que tem que ajudar um pouco. Como é que tem sido o trabalho inicial do Parraga? O Parraga já conhece o clube como ninguém, né? Despeça comentário, acho que não vou comparar com o Pet, com nada, é diferente, é o Parraga mais experiente, mas o trabalho, porra, consistente, né? Uma coisa mais tranquila, a minha também, eu acho que está valendo mais a experiência dele, a minha também, que eu adquiri nesse um ano, que parece que não tem diferença de dentro e de fora, então estou procurando dar uma sustentabilidade para ele em relação aos atletas que ele está me pedindo e estou me contratando já, sem surpresa aí na semana que vem. Beleza, para fechar, manda um abraço para o do Cairis, diga que você virou concorrente dele agora. Eu já falei para ele tomar cuidado, porque eu estou querendo usar de pizzaiolo, eu vou roubar o pizzaiolo dele, né? Já falei para ele, ele está preocupado, porque eu falei com o rapaz, ele falou, lá na ilha é o seguinte, eu vou pagar salário alto, você mora de frente para o mar, certo? O que mais que ele quer, né? Mas abraço, o Du é fantástico, tem me ajudado bastante nessa nova empreita minha, é uma brincadeira e fantástico, o Du é meu irmão. Valeu, Alvaro Gaia, que bacana, rapaz, olha, de novo aqui, uma passada e olha lá, realizando sonhos, transformando história, a nova aquisição do Independente. Agradecer a Clarice, realmente. A Clarice é mãe de quem? É mãe do João Pedro, o garoto que está no Sub-20 e ela realmente tem nos ajudado aqui com as dificuldades que a gente tem passado, mas com todos, muitos pais aí que ajudam e que ficam aí na... e ela pediu para nem falar o nome dela. Mas tem que falar, tem que falar. Temos que enaltecer a atitude dela e ela sempre fala para mim o seguinte, não tem... A contrapartida dela não é simplesmente pelo acolhimento ao filho, por estar aqui e nós não temos obrigação nenhuma, mas de uma certa forma a gente se sente em acolher todos os garotos da mesma forma, né? Que beleza, mais uma passada aqui, a van do Independente, olha que beleza de veículo, hein? Já adesivado, olha a frente, rapaz! Olha lá o escudo do Galo, Independente de Limeira. Aí, portanto, o novo veículo do Independente, uma van. Muito bem, para o Pimba nos Esportes, vocês ouviram. Aí, Álvaro Gaia, feliz da vida com essa aquisição, vamos mostrar mais uma vez a nova van do Independente Futebol Clube. E aí, vamos lá.